Empresa mineira que ganha concorrência para poder administrar o terminal rodoviário de Araraquara. Agora, a notícia diz que as reformas internas devem custar mais ou menos 2 milhões de reais. O resultado saiu no diário oficial. Pois não, Fernando? Pois é, a Riera Empreendimento será a empresa responsável pela administração do terminal rodoviário de Araraquara. A Riera tem sede em Itajubá e passará a administrar, operar, manter e explorar comercialmente a rodoviária. O edital de licitação publicado em outubro do ano passado dava condições para que a empresa vencedora administrasse o local por 30 anos, uma vez que na primeira licitação de 10 anos não surgiram interessados. O contrato consta revitalização do prédio, orçado em 2 milhões de reais e com prazo de realização de 5 anos. No primeiro estágio constam as reformas dos banheiros, a troca do piso, pintura, sinalização e melhoria nas condições de acessibilidade. Posteriormente, devem ser feitas as reformas das lanchonetes e também a melhora na iluminação natural. Os novos administradores devem assumir até o final do mês. Está aí, portanto. Agora, eu sinceramente, viu, eu via com certo pessimismo a possibilidade de surgir aí alguma empresa interessada em investir, para depois, então, recolher os dividendos durante os anos que vai explorar o terminal rodoviário. E tomara que dê certo, viu. Tomara que o terminal fique realmente atraente, que essa empresa seja talentosa e que traga, inclusive, viu, novas empresas para poder ocupar ali o terminal. Porque o terminal, viu, Luiz, teve uma fase que era muito bom. Tinha até um comércio forte, tinha um comércio que estava despontando. De repente, eu não sei quem que foi mexer no terminal e acabou tornando totalmente sem atração. Então, me parece que se existir uma empresa competente, porque olha que é uma área bonita, uma área gostosa, uma área ampla, eu creio que seria possível de fazer alguma coisa como um mini centro de compra ali, viu. Sem dúvida, me lembro daquela galeria, né, completamente cheia de lojas, muito atrativas, né, e durante um bom período, hoje já tem um pouquinho mais de utilidade, né, alguns órgãos instalados ali, mas ficou aquele corredor fechado, sem lojas, sem ninguém instalado ali. Hoje, por exemplo, o terminal rodoviário de Araraquara não tem banca de jornal, não tem uma banca de revista. As duas que tinham fechado. Então, quer dizer, a situação realmente está carecendo de um investimento para ser mais atrativo para os empresários. Está certo, agora jornal, também venda de jornal, você não vai encontrar cada vez mais bancas fechando, né, porque jornal você distribui de graça. É, mas as revistas, né, o passatempo, numa rodoviária é o que cabe, a pessoa está ali passando hora. É isso que eu digo você, você não vai querer montar ali uma loja da Core, né, então é claro que vai ser totalmente barco furado. Então, você vai precisar, logicamente, estudar, desenvolver uma vocação das lojas que tem ali, do comércio que tenha realmente um sentido, né, que tenha vocação para funcionar dentro de um terminal de integração. É, mas tem tanta banca... Que você não viva somente, né, Luiz, que você não viva somente do movimento das pessoas que vão lá para viajar. Isso, mas que você leve mais pessoas lá. Eu falo da questão da banca, é claro que a gente sabe que o setor está passando por uma mudança, mas quantas bancas nós temos em Araraquara? Justa do terminal rodoviário fechou e ali transitam, sei lá, 5, 10 mil pessoas por dia? É, é muita coincidência, justa aquela, ou melhor, justa aquelas duas fecharem, né, e as outras estão aí vendendo e agregando novos serviços para suprir essa mudança no mercado. Então, alguma coisa acontece no meu coração, como diria Caetano Veloso. Tá aí, portanto. Agora, a gente torce para que realmente essa empresa, vê-la ser talentosa e que faça do terminal rodoviário alguma coisa atraente para ela e também para a cidade, né? Porque se não for atraente para ela, não sei como é que vai se virar, né? Porque ela tem um compromisso aí de administrar o terminal por 30 anos. E parece que é uma empresa de experiência, parece que ela já administra Itajubá, né? Itajubá é uma grande cidade em Minas Gerais, né?